Música Bora crer coragem pra mais de um dia Qual a sensação de acordar às 5 horas da manhã? Não sei explicar Bom dia! Gente, vocês nem sabem que horas são Ai meu Deus, gente, olha só, pra vocês não dizerem que eu estou mentindo Olha só que horas são São 5 e 15 da manhã e hoje é o segundo dia que a gente acorda às 5 horas da manhã Pra quem não sabe, a gente está fazendo o desafio de acordar 5 horas da manhã durante 21 dias E olha a cara que a gente está, né amor? Gente, no primeiro dia que a gente acordou às 5 horas da manhã A gente já viu um resultado, olha, foi surreal O que a gente sentiu nesse dia, né amor? Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só relacionado a isso Sobre acordar às 5 horas da manhã E a gente vai falar pra vocês da nossa experiência Hoje a gente vai lançar um pouquinho da nossa rotina da manhã, né amor? Sim, a gente acordou e já meditou Agora eu vou colocar água pra fazer café, né gente? Porque a gente precisa tomar um café Nós estávamos sem comer carne E hoje, gente, finalmente chegou o grande dia Que a gente vai poder voltar a comer carne Então eu vou comer já um misto quente da hora Pão com presunto e queijo Porque eu mereço, entendeu? Porque eu sou filha de Deus E a gente já acorda como? Cheia de roupa pra dobrar e guardar E a minha namorada tá o quê? Tá organizando a parte de cima do guarda-roupa Olha aqui a zona A gente lavou essas coisas aqui, ó Coberta E daí a gente tem que separar espaço Naquela parte de cima ali Pra poder caber todos os cobertores e todas as coisas E a gente acorda de manhã assim, né? Arrumando coisa pra fazer, gente O bom de acordar às 5 horas da manhã Parece que a gente não sente preguiça de fazer as coisas Porque a gente tem o dia inteiro pela frente Então daí a gente fica pensando O que a gente vai fazer? Olha só, a última vez que a gente acordou às 5 horas da manhã A gente limpou toda a casa A gente fez uma faxina Que eu vou até mostrar depois o guarda-roupa pra vocês O milagre que a gente fez O milagre das 5 da manhã E o Bu ali, ó Deitando no meio de tudo, né, filho? E você, bebezinho? Você já acordou também? Já acordou E aí E aí Gente, olha só Como prometido Tá aí, ó A última vez que a gente acordou às 5 da manhã Esse foi o resultado A gente fez uma limpa em todas as nossas roupas A gente dobrou tudo E até aqui Vocês lembram que aqui Ficava uma bagunça, tipo, insuportável? Isso aqui é daqui Não estrada a minha paisagem Não estrada a minha paisagem Lembra que aqui ficava uma bagunça insuportável, gente? Vocês olhavam E até se espantavam, né? Agora não é mais assim Olha Tudo arrumadinho, bonitinho Olha só Que coisa Mágotosinha, gente Essa foto aqui, ó A gente ganhou de uma seguidora Olha que cut Aí eu colei ela aqui Bora pro café agora Mozão tá fazendo café, né, mozão? Agora aqui com o nosso pãozinho E o nosso cafezinho da manhã, né, amor? A gente observa a nossa manhã, né, amor? A nossa manhãzinha começando Vai, vamos fazer tintim de café Tintim por esse novo dia Que vai se iniciar Que está se iniciando E que seja muito incrível Que essa semana seja incrível pra todo mundo Isso, gratidão Gratidão Agora, outro comentário Vocês gostaram do meu cabelo? Eu cortei Você tá muito linda, amor Comenta aqui embaixo O que você achou Do cabelo da mãe de vocês E também comenta aqui embaixo Se você acorda às 5 da manhã Se você não acorda Se você acordaria O que você acha sobre isso Se você não acorda A gente recomenda você Pelo menos tentar acordar Porque o meu dia e o da Flávia Tá sendo transformado, né, amor? Toda vez que a gente acorda Às 5 da manhã A nossa disposição muda Mas, claro A gente faz um ritual Como vocês podem ver A gente acorda A gente não gravou pra vocês Mas a gente meditou, né 10 minutinhos A gente colocou uma meditação guiada No YouTube Né, amor? É muito bom E aí a gente fez uma respiração Bem profunda E aí a gente tomou água Isso, a gente tomou água Assim que acordou Porque eu vi que é muito bom Tomar água de manhã Assim que acorda Porque ajuda na disposição Ajuda o corpo a despertar, né? Isso Outra coisa também super importante É arrumar a cama Assim que acorda Pro seu cérebro entender Às vezes, tipo A sua mente tá aqui Tá, já meio que entendi Só que eu tô sonolenta Mas eu entendi Deixa eu levar Mas se você está disposto A mudar isso Se você quer acordar Mais disposto Então vocês têm Alguns passinhos Que vocês podem fazer Pra melhorar o dia de vocês, né? Pra aumentar a produtividade Aumentar a energia Durante o dia E é isso que a gente está fazendo Acordando às 5 horas da manhã Isso E se vocês quiserem A gente pode deixar um link Aqui embaixo De um canal no YouTube Como é que é o nome Daquele canal lá, amor? De 5 coisas 7 coisas Pra você fazer Ao despertar De 5 da manhã Tem um canal no YouTube Que ele faz resumo De vários livros E ele fez o resumo De um livro Que eu quero muito ler Que é o Milagre do amanhã Eu vou deixar aqui na descrição Ele fala sobre esse processo De você acordar E tirar o tempo pra você Fazer coisas por você E fazer coisas Que você precisa fazer, né? Tipo Cuidar da sua mente Do seu corpo Isso E é muito legal E a gente está acordando E fazendo essa rotina do livro, sabe? Que é acordar Meditar Fazer exercício Tomar água, entendeu? Tipo Tomar um bom café Que seja devagar Não precisa ser nada tão rápido, entende? A gente tem que aproveitar Os pequenos momentos Que a gente esquece De desfrutar durante o dia Então o intuito é esse Se você quiser Nos acompanhar nessa jornada De acordar às 5 horas da manhã Durante 21 dias O link do canal Tá aqui na descrição Tá aqui na descrição, beleza? Agora bora comer o nosso pãozinho Vamos tomar o nosso café Cos nutricional Segura Toda nominations zumo Tr gamla De nada Da Em Três Três Se Musk OU Gente, agora são 6h43 da manhã e a gente tem um monte de tempo livre. Então agora a gente vai começar os trabalhos, né amorzão? Sim, a gente tem que editar porque hoje tem vídeo novo. E é isso aí, eu vou sentar agora no computador, vou editar e a Flávia vai fazer alguma outra coisa aleatória. Que eu goste, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Então tá bom gente, até daqui a pouquinho. Gente, na verdade a gente mudou um pouquinho de foco, a Julia ia editar, mas agora a gente vai tomar banho pro nosso corpo acordar mais ainda, né? Porque querendo ou não dá uma preguicinha, né? São 6h40 e a gente já fez quase tudo que a gente tinha que fazer em casa, né? Porque agora tem a parte de trabalho, editar, fazer as coisas. Vamos lá tomar banho. Ai amorzão, que delícia! Você ainda tá saindo? Já. Ai que gostosinho, obrigatório, tá bom? Tá muito frio. É dificilidade eu usar com a gente. É mesmo? Hum. Tá muito frio. Hum. Nada banho. Meu Deus, ela me fechou gente. Ela não quer falar comigo. Ela não ia amar mais. Você não vai abrir a porta do seu coração pra mim? Oi gente, agora são as horas também de 7h28 da manhã e a gente já está passando inspirador na casa, eu tô lavando a louça, fazendo tudo que tem que fazer em casa, né? É, e agora eu vou ir editar agora, nesse exato momento, enquanto ela tá terminando de ajeitar aqui a casa, falta baixar aqui as cadeiras, coisas, ó, um monte de coisa pra fazer. É, depois ainda a gente vai ter que ir lá em Itajaí, em uma outra cidade, porque eu tenho exame pra fazer, exame de sangue e exame de raio-x pra ver se meu pescoço não é que... Não sara? É, nunca cura, né? Nunca sara. Eu acabei de terminar de lavar a louça, como vocês podem ver, a Júlia já está aqui editando, eu acabei de trazer um café pra ela, né, porque são apenas 7h45 e a gente já fez quase tudo o que a gente tinha que fazer. Agora era só editar, minha amor. E agora eu vou fazer, sabe o que? Meu Marquinha, olha só, gente, eu passei só um pouquinho de contorno, olha só a diferença disso aqui. Que foi, amor? O que você quer? Quero mais de um, gente. Mais de umzinho. Meu Deus, meu Deus do céu. Como essa mulher beija, né, gente? Se a gente tiver um filho que é tão beijoqueiro quanto ela, olha, os dois vão se amar muito. Vai ficar... Coitada de ti, né? Coitada de mim mesmo. Ainda bem que eu atormentar. Toda hora, toda hora, todo dia, todo segundo do dia, o que você quer? Você acha que eu sou a sua escrava de carinhos? Vem, vem. Vem, amor. Vem, vem. Agora eu vou fazer a minha maquilagem. Acabou? Voltamos. Eu já estou aqui toda produzida, toda maquiada. Olha que linda demais, hein? Vocês viram, gente? Você viu, gente? Estou cheia de chocolate no dente porque eu estava comendo uma bolachinha de chocolate. É verdade. E já é quase meio-dia, eu vou começar a fazer almoço e a gente vai começar a nossa rotina da tarde. Daí a Flávia vai começar a editar o vídeo porque agora vai pra parte dela, a minha parte eu já fiz. Eu já contribuí com esse canal, já. Já fiz a sua parte, adorei. Já fiz a minha parte. Isso, e agora a mozão vai começar a fazer comidinha. Vou ali participar, né, amor? Ficar juntas, pra gente ficar conversando e papiando. E ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até agora, até esse exato momento, comenta aí a hashtag rotina. E se vocês querem mais rotinas da nossa vida, né, porque cada dia a gente faz uma coisinha diferente. Então seria legal, né, se vocês gostarem, claro, e quiserem. Então vamos? Vamos. Deixa muito like aqui embaixo, tá bom? Se você assistiu até agora, né, mozão? Porque tem que deixar muito like aqui embaixo. Isso, e outra coisa, se você quer um vídeo mais contando detalhes sobre a gente acordando 5 horas da manhã, a gente pode fazer um vídeo sobre isso, tá? Só que vocês precisam comentar muito aqui. É. Então deixa muito comentário. Tchau, 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 tchau.